no gramado em que a luta o aguarda você sabe que aqui é tradição no canal, quando o Palmeiras enfrenta um adversário a gente fala dele vamos entender, vamos saber como que o Santos vai chegar para esse clássico domingo, quatro da tarde na Vila e aqui no canal tem pré-jogo intervalo e pós-jogo basta que você chegue por aqui já vou pedindo para você deixar o seu like deixar o seu comentário para poder fazer o canal crescer ainda mais depois da vinheta tem uma convidada muito especial ela é uma jornalista muito jovem e muito competente vamos falar do clássico Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras no jogo na Vila se liga, depois da vinheta muito bem estou aqui com a Anitta Efraim como vai Anitta? tudo bem? Oi Marcine um prazer estar aqui com você um pouco nervosa antes desse clássico mas tudo bem um pouco mais feliz do que eu estava há duas semanas com certeza perfeito vamos lá vamos conversar então um pouquinho desses Santos e Palmeiras ingressos todos vendidos né? antes eu vou pedir a gentileza para você para falar do OneFootball OneFootball meu amigo e minha amiga minha querida Anitta Efraim é um aplicativo super super completo sobre futebol basta você clicar no link que está aqui na descrição você vai acompanhar todos os detalhes do clássico as coletivas minuto a minuto Santos e Palmeiras tem todos os jogos do Campeonato Brasileiro Premier League e também um plus para você né? Bom desliga ao vivo e de graça com tranquilidade você vai assistir primeira divisão e segunda divisão com a narração do Dudu Monsanto OneFootball está conosco é um parceiro do canal peço de novo para você baixar o link que está aqui na descrição e se inscrever no canal e dar o seu like bom eu não sei se coloquei uma roupa adequada para conversar com você porque os jornalistas alguns são jovens mas são muito competentes tem uma nova geração chegando aí de profissionais muito competentes profissionais que falam de futebol com clareza e que torcem para times como eu torço e como você torce você que está acompanhando a gente então ninguém é filho de chocadeira ninguém nasceu parido em algum canto então a gente tem time eu torço para o Palmeiras e a Anitta acompanha muito o Santos eu acompanho a história dela as vidas dela com o pai na vila enfim é uma história que está aí já há algum tempo e eu queria saber de você o que é que mudou parece que estamos com viés de alta na vila Anitta olha estamos depois de um tenebroso inverno o Carilli demorou a emplacar sua primeira vitória foi aquela vitória sofrida contra o Grêmio depois o Santos perdeu do Atlético Mineiro empatou com o Esporte perdeu para o América que eram dois jogos que o Santista tinha muita esperança de serem um ponto de virada e aí depois em dois jogos que o Santista não esperava tanto assim contra o Fluminense e em casa e contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada o Santos foi lá e conseguiu ganhar e sair um pouco do sufoco hoje está a cinco pontos da zona do rebaixamento não deu ainda para parar de fazer conta mas eu acho que o Carilli conseguiu encontrar um esquema razoável para um time limitado o Santos tem funcionado da maneira como o Carilli tem montado então acho que é um começo de um caminho o Santos passou por muitas mudanças de treinador mudança de estilo então também é confuso para os jogadores na minha opinião mas acho que a gente começou sim a encontrar um caminho que pode funcionar para o Santos finalmente se livrar desse fantasma do rebaixamento é a gente percebe a diferença das duas gestões e assim uma coisa é ter rivalidade outra coisa é não entender a grandeza do adversário todas as vezes que eu fui para o exterior acompanhar futebol seja na Colô na América do Sul ou na final da Champions League 2010 não estou falando nisso para me gabar não apenas para trazer para vocês uma informação que é muito importante aonde eu vou e as pessoas sabem que eu sou brasileiro converso um pouquinho e tal a pergunta é sempre a mesma e o Santos do Pelé e o Pelé e eu não consigo compreender Anitta como que desde 2000 dos anos 2000 para cá com tantos jogadores que o Santos vendeu criou negociou revelou o Santos está nessa situação você vê perspectiva agora com a nova gestão? eu vejo perspectivas muito melhores mas eu acho que no geral como jornalista e santista e acho que você como jornalista também deve perceber isso a imprensa tem uma grande responsabilidade nesse processo de estou pensando numa palavra adequada aqui mas esse processo de subestimarem a grandeza do Santos Futebol Clube no Brasil a imprensa se tornou muito mais preguiçosa nos últimos anos com muito menos recursos fazendo com que as pessoas não se deslocassem até a Baixada Santista para fazer uma cobertura decente ou não quisessem pagar para ter uma cobertura decente acho que a imprensa funciona sim como um órgão regulador em muitos sentidos porque quando você vê o Palmeiras fazendo uma gestão do Palmeiras fazendo uma besteira gigantesca é muito exposto enquanto as coisas que aconteciam no Santos desde os anos 2000 ou até antes ficaram muito escondidas então se você pergunta para alguém que não é santista o que aconteceu na gestão Odílio na gestão Modesto Roma as pessoas dificilmente vão ter tanto conhecimento dos absurdos que aconteceram o José Carlos Pérez ex-presidente do Santos fez a maior venda do futebol brasileiro se eu não me engano da história do Rodrigo e aí o clube está falido então acho que a falta de fiscalização não estou dizendo que é culpa da imprensa mas abriu uma brecha para que não houvesse tanta crítica externa porque por exemplo desculpa dar o exemplo aqui do rival gente mas todo mundo sabe o que era o Kia no Corinthians você não precisa ser corintiano para ter conhecimento e no Santos acho que essa cobertura muito mais preguiçosa vou usar essa palavra acabou abrindo uma grande brecha para esse esquema do Santos é de Santos um puxadinho aqui um puxadinho ali rolo com o empresário para pessoas que não amavam o Santos para pessoas que amavam o poder mesmo que seja um micropoder na esfera do futebol então acho que foi isso que aconteceu mas eu tenho esperança nessa gestão acho que não passo pano acho que eles erraram em diversos momentos tanto é que o Santos está aí ainda penando para não ser rebaixado mas acho que acima de tudo são pessoas honestas que é um valor que muitas vezes a gente não encontra no futebol então eu tenho sim esperança de que essa gestão possa melhorar a situação do Santos talvez não não de forma imediata como não foi esse ano mas a longo prazo e é uma coisa que só para finalizar aqui esse grande comentário que o Giovanni do Diário do Peixe que eu também sou colunista ele sempre fala essa gestão não pode fracassar no futebol porque senão voltam essas más gestões se aproveitando chamando essa gestão atual de planilheiros ou coisas do tipo mas eu tenho eu tenho esperança eu vi com bons olhos a eleição do presidente Rueda tem gente muito boa ligada a Rueda que eu tenho relações gente muito inteligente gente muito muito santista muitos santistas a fim de realmente tirar o Santos dessa situação e aquele com quem eu convivi muitos anos que foi o Deva Pascovite que era um santista que a gente conversava muito sobre o Santos e sobre a realidade do Santos a gente lamenta e torce para que o Santos se recupere e volte a ser o Santos que já foi um dia porque não adianta eu sempre digo aqui viu Anitta que o futebol depois a gente vai ficando mais velhinho o futebol não existe sem rivalidade o futebol não existe se nós tivéssemos um campeonato forte com todo mundo forte e aí claro o cara tem 300 milhões a mais 250 milhões a mais ele vai ter um jogador ou outro melhor mas se o teu trabalho for bom você consegue enfrentar mas isso a gente está longe de ver é um sonho muito grande eu tenho aqui uma possível escalação do Santos João Paulo Danilo Bosa Robson Reis Emiliano Vasquez Madson Vinícius Zanocelo Felipe Jonathan Marcos Guilhermes Marinho Diego Tardelli e Lucas Braga impressionante como esse time mudou para a última vez que enfrentou Palmeiras esse ano ainda na Libertadores não foi a última acho que já se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro mas aquele time isso aquele time lá da Libertadores é completamente diferente desse né Anitta Efraim completamente diferente quem tem de igual no time é o Marinho que praticamente não é o mesmo jogador e o Felipe Jonathan nessa escalação em outra posição o Santos vendeu seus principais jogadores nessa crise financeira jogadores jovens ou de potencial ou por exemplo o Lucas Veríssimo que está estourado na Europa que grande jogador ele é Lua Pérez que ganhou uma nova chance aí no no Olimpíaco de Marseille com o Sampaoli Diego Pituca que foi fazer aí seu pé de meia no Japão e a gente torce demais demais para que ele volte em breve porque esse jogador é a cara do Santos eu nossa sou uma grande fã sou teudo que foi embora já sei que estão ventilando aí a possibilidade dele ir para o Palmeiras então tudo mudou né o João Paulo assumiu a titularidade mas eu acho que esse esquema que o Carilli montou de três zagueiros ele é um esquema interessante porque o que a gente tem visto são os adversários com um pouco mais de dificuldade de entrar na área do Santos você pega como exemplo o jogo do Fluminense que talvez talvez não né foi o melhor jogo do Santos com o Carilli como treinador e você vê que o Fluminense não teve tantas chances de dentro da área eu acho que essa é uma ferramenta importante mesmo que e também acaba impedindo um pouco o ímpeto da velocidade né eu espero que o Santos consiga fazer isso até porque o Palmeiras tem o Dudu né um jogador importante de bastante velocidade chega nas arrancadas e acaba sempre encontrando alguém virando bolas longas etc mas eu acho que o esquema de três zagueiros ele fortalece um pouco esse aspecto defensivo do Santos não dá pra prever se vai funcionar ou não mas nos últimos jogos eu senti que o João Paulo que é um excelente goleiro tem feito um pouco menos de defesas difíceis do que estava fazendo antes é isso o Santos o futebol imita muito a vida né igual quando você tá com o telhado ruim tem goteira não dá pra trocar o telhado cara você precisa evitar que a água caia pelo menos no céu na sua cama você dormir em paz né então o Carilli tá fazendo isso ele vai tá pra uma aqui ou tá pra outra ali pra tentar deixar o time mais organizado e eu queria sua opinião sobre o Carilli cara porque eu gosto muito dele eu acho que é um treinador com possibilidade de evolução jovem ainda já passou por muita coisa porque aqui é tudo muito intenso 70, 80 jogos no ano e aí o cara perde, ganha e vira essa confusão que a gente vê no futebol brasileiro você tem você vê com que olhos o trabalho do Carilli no Santos neste ponto já agora com o respiro quem sabe um time mais tranquilo podendo executar as coisas que ele pede olha eu acho que o Carilli é um treinador muito trabalhador eu tenho esse sentimento que ele é um cara honesto que olha pro campo e eu vejo que apesar de ele ter problemas como acho que às vezes ele demora pra substituir jogadores um pouco mais cansados tipo o Tardelli que eu pessoalmente mordi a língua fui contra a contratação e acho que foi uma grande escolha do Santos né de contratá-lo jogador muito técnico ele demora um pouco pra substituir mas eu acho que ele é um treinador capaz de identificar erros e tentar corrigir isso que você acabou de falar né de você ir ali corrigindo as coisas mais urgentes o elenco do Santos é limitado ponto não há discussão sobre isso mas aí ele vai achando assim porque não dava um exemplo da lateral direita né não dava mais pra jogar com o Pará não tem a menor condição e aí você vai colocar o Madson mas o Madson tem um problema defensivo assim não é o forte dele mas ao mesmo tempo olha o quanto ele ajudou o Santos nos últimos dois jogos então você monta um esquema ali atrás que prevaleça a marcação de outros jogadores pra você conseguir potencializar o que o Madson tem de bom e uma coisa que eu gostei muito e ninguém na mídia tradicional vai chamar atenção pra isso então eu vou contar que nos bastidores da Santos TV depois da vitória contra o Fluminense o Madson disse que a jogada do gol do Zanocelo com ele que foi um belíssimo lançamento pelo alto em que o Madson fez o primeiro gol de cabeça foi algo treinado então você já consegue ver que tem ali uma inteligência nas jogadas que são montadas não estou dizendo que o time do Santos vai pegar libertadores eu sou muito pé no chão pra mim é briga contra o rebaixamento e fim ficar na Série A é o objetivo do Santos em 2021 isso pra mim não tem discussão mas eu gosto da disposição do Carilli de corrigir os erros que ele tem identificado demorou um pouco demorou um pouco mas era um elenco também muito abalado psicologicamente por tantas derrotas você tocou num ponto importante terça-feira no feriadão eu conversei com o Madson lá no Bansports e ele falou cara não tem muita explicação o que a gente sente quando está em campo é um peso é uma pressão que se a gente não consegue executar os movimentos então sair desse lugar é muito difícil na vida pessoal imagina jogando futebol exatamente é e acho que agora tem um caminho aí pra seguir Anitta Efraim eu vou pedir pro pessoal dar o like deixar o comentário e pedir também pra você aonde que a gente encontra os textos os vídeos os podcasts da Anitta por favor vamos lá eu tô no Diário do Peixe como colunista e também toda quarta-feira quando não tem jogo do Santos a gente faz live das oito e meia às nove e meia vocês me acham nas redes sociais como Ni N-I Efraim com M no fim e também toda quinta-feira tem o podcast Alvinegras da Vila eu e Isabel Nascimento do canal Imparcialmente Santista do Voz da Torcida da Globo também Bel tá muito famosa estamos no ar pra falar sobre Santos de uma forma descontraída com uma visão de torcedor também trazendo algumas informações e análises muito bem estamos em todo lugar falando de Santos é isso aí eu vou colocar no link aqui da descrição vou colocar na descrição do vídeo ainda não tô muito acostumado com a internet me perdoe eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da Anitta pra você prestigiá-la não tem jeito a gente precisa do seu apoio tá o canal especificamente tem um financiamento coletivo o link também tá aqui na descrição você pode apoiar se você achar o trabalho honesto você nos apoia nos ajuda porque é muito importante né pra gente fazer um trabalho de qualidade diferenciado pra te entregar um bom conteúdo olha pra gente fechar Anitta o Palmeiras vai de Everton Marcos Rocha Gomes Luan e Piqueires o Jorge voltou mas acho difícil o Abel colocá-lo já Felipe Melo Zé Rafael Veiga Gustavo Scarpa Dudu e Rony parece que o Abel Ferreira vai formando um time né uns 11 12 13 caras que podem jogar no dia 27 contra o Flamengo Anitta Efraim um prazer tá com você muito obrigado e até a próxima espero tê-la de volta aqui no canal hein quando quiser é só chamar um grande prazer e mais sorte pra mim do que pra vocês no fim de semana tá valendo é isso aí Anitta Efraim com a gente bom a programação do canal não perca então olha nós vamos ter pré-jogo intervalo e pós-jogo domingo começamos duas e meia da tarde e vamos parar lá na frente fechado vou fechar com a Anitta aqui ela fica aqui nos bastidores que eu vou me despedir dela muito obrigado gente até mais bom jogo pra todos nós e boa sorte para palmeirenses e santistas grande abraço que eu vou me despedir